Por que? Vou te pedir pra ficar em pé, bem bonitinho, porque nós temos um recado pra você, senhor Luíde. Temos um recadinho. Tem recado aí, hein? Tem, 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 tem. Tá, querida? É assim, né, gente? A cabeça do Luíde é uma cartola de mágico. Sai um monte de coisa de dentro. Não só referências nerds, tá? É, não só referências nerds, gente. Mas tem muita... Vou tirar o sessão. Um pouquinho nerd, coisa pouca. Um pouquinho, gente. Mas também tem muita admiração pela cultura drag. Tem, muita, muita admiração pela cultura drag. Demais, demais. Respeito demais mesmo. É, bato palma, porque não é fácil andar em cima de um salto. Tentei fazer aula e salto é caro. Se maquiar tem que ter uma habilidade do caramba, entendeu? Eu admiro mesmo e os caras quebram, botam pra quebrar, esquece. Pronto. E pra comentar isso, ninguém melhor do que um BBB, né? Um ex-BBB que tem lugar babadeiro de fala. Roda aí. Oi, Luíde. Eu, de César. Ex-BBB 10. Tô passando aqui pra falar com a sua trajetória no Big Brother. Foi incrível. Eu amei. Uma das coisas que eu mais achei divertido e maravilhoso é você nas festas, dançando Vogue. Eu soube que você gosta muito da cultura drag. Este ano eu faço 34 anos de drag queen. Então eu achei bem bacana você sendo hétero, não ter preconceitos e se divertir nas festas. Você é o que você é, esse grande artista, esse grande bailarino. Beijo no coração. A Dogo, boa sorte. Caraca, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado, obrigado. Admiro demais. Vocês são demais mesmo. É um trabalho muito legal, né? Muito. E eu tenho muitos amigos que dão o São Vogue. E eu admiro muito. E, inclusive, um deles é o André. Ele dança passinho. Ele começou no passinho. Foi pra Europa, ganhou duas baus aqui no Rio, ganhou várias baus e o cara tá afunduando. Tá arrasando. Ó, de César, um beijo grande pra você, tá? Beijão. Pra quem não sabe, gente, o ball que o Luiz tá falando é o quê? É um lugar de competição de Vogue. Não só de Vogue. Não só de Vogue. Em Vogue tem a categoria sexo. Exato. Tem a categoria close, que é o desfile. Tem a categoria roupa. E aí, dentro disso, quero dizer o seguinte. O pessoal na internet, inclusive, recuperou um vídeo seu arrasando numa coreografia de Vogue. Tá, ó. Lá atrás. E aí, queria te propor um desafio. Hum. Quero te propor um desafio. Quero que você se inspire nesse vídeo do passado. Roda aí. Ó. Deixa ela andar como quer. Deixa ele ser quem quiser. Não importa se é homem ou mulher. Branco ou preto, o que der e vier. Me deixa ser eu e veja. Quem corre não se rasteja. As cartas estão na mesa. Não faço mais disso. Você lembra disso? Não faço mais disso. Não faço mais. Não chego nem à metade. Tudo bem, não tem problema. Vou te fazer um desafio. Vem aqui pro meio, ó. Pode ficar bem aí. Aqui. Quero ver se você tá bom de coreografia. Entendeu? Aí. Eu vou te dando umas situações. O ritmo vai mudando e você vai improvisando uns passinhos. Tá? Tá. Vamos lá. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Primeiro. É uma prova de resistência. Deu vontade de ir no banheiro, mas não dá. Então dança assim mesmo. Nesse ritmo. Prova de resistência. Quer ir no banheiro, mas não consegue. Ui, ai, ui, ai, 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 ai. Passou a vontade, passou a vontade, mas agora o Big Fone tá tocando. Corre, corre dançando. Corre dança. Dança atendendo. Oi, 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 oi. Agora, hein? Começou o Sincerão. Tá dançando irritado. Tá dançando irritado. Tá botando o dedo na cara. É o Sincerão bolado. Yeah, yeah, well. Ué, ué. E agora? O paredão era falso, Luíde. Você voltou. Você voltou pra casa. Uh! Dança comemorando. Oi, oi, oi. Mentira. Não era falso. Você tá no Multishow dançando comigo. Oi, 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 oi. Vamos pro intervalo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.